Olha, a cidade de Olímpia já é conhecida entre os turistas de todo o Brasil, né? E a cada dia se firma no cenário como um destino bastante procurado. Agora o município ganhou mais uma atração de destaque que deve movimentar ainda mais a economia da nossa região. Com cerca de 50 mil habitantes, Olímpia chegou longe quando o assunto é turismo. A cidade recebe em média na semana um número de visitantes maior do que o de moradores. O turismo Olímpia começou a crescer e sendo assim nós direcionamos nossos esforços para esse segmento. A água quente foi o ponto de partida para o sucesso. Daí vieram os parques. Este é o mais novo resort instalado na cidade. Um misto de diversão, lazer e tranquilidade. O parque aquático já começou a funcionar. É um lugar ideal para uma família querer fazer uma fuga no final de semana ou até mesmo umas férias. Olímpia é hoje um dos destinos mais procurados pelo turista no mundo, de acordo com pesquisas voltadas para o setor. A cidade recebe hoje mais de 3 milhões de visitantes por ano. E a expectativa com o novo empreendimento é que esse número cresça ainda mais. O turismo, lazer e entretenimento são hoje grandes responsáveis por movimentar a economia. Em Olímpia não é diferente. As belezas naturais e artificiais instaladas aqui escondem um mar de possibilidades. Primeiro, o ganho mais direto são os empregos. Todas as pessoas que trabalham aqui já residem em Olímpia. Na sequência disso, todo o comércio de Olímpia ganha muito. Porque o consumo dentro de um parque aquático é alto. Nós nos abastecemos no comércio de Olímpia. A nova estrutura foi apresentada durante uma coletiva de imprensa. Na verdade, um bate-papo com os jornalistas de maneira bem descontraída. Muito foi dito sobre a capacidade hoteleira do município, que supera cidades como Rio Preto e Campinas, onde funciona um dos maiores aeroportos do país. Hoje são mais de 14 mil leitos à disposição em Olímpia. E outros 6 mil estão sendo construídos. Parte destes vai ser entregue já no segundo semestre aqui no resort. Sendo dimensionado o entretenimento, a produção de água quente e a hospedagem, Olímpia continua crescendo de uma maneira muito boa. A capital do folclore, mais do que nunca, tem uma infinidade de motivos para ser visitada.